Meu Deus, olha a minha velocidade! Eu tô muito rápido e vai rolar, acredito eu, que é a nossa maior destruição. Bom, eu acho que você até hoje não viu um jogo mais realista do que esse. Eu pelo menos não vi, gente. BNG Drive é um jogo que une duas coisas que eu mais gosto, que é a velocidade e que é também a nossa famosa destruição. Bom, hoje a gente não vai jogar BNG, sai toda semana aqui no canal, mas hoje a gente vai jogar, rapaziada, sabe o quê? A gente vai testar as cópias de BNG, só que eu acho que vai ser um fiasco. Vamos ver se algum jogo chega aos pés do nosso BNG Drive. Opa, 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 opa! Mano, vai ser um fiável esse jogo muito ruim. Ó, aqui a gente tem algumas opções de carro, ó, se liga. Mano, é, eu vou mudar a cor, mano, esse carro aqui tá pelado, mano, vamos mudar a cor dele. Lançar aqui um vermelhinho, cadê um vermelhinho aqui, ó? Pode ser, pode ser, cadê, um rosa? Não, um verdinho, 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 aqui ó, cor 2. Bom, um verdinho, verdinho, verdinho. Os mapas, só tem esse mapa aqui. Que isso, meu parceiro, ó, que isso? Esse jogo aqui tá mais realista do que o BNG, ou será, ou não, né? Já vou dando esse poste aqui. Já vou dando o poste, vai. Esse carro parece um presuntão. Mano, na boa. Já quebrou um pouquinho ali, ó, já quebrou um pouquinho. Vamos ver, vamos ver. Mano, que cópia. É gratuito o jogo, pelo menos. Pelo menos é grátis. Quero bater, hein, galera, quero bater. Ele tá de cara no poste. Só pra ver o que que vai acontecer, brother. Vai ser ali, ó. Nossa, agora arrabalhou. Ai. Caraca, mané. Até que tá destruindo. Não tá igual o BNG, mas tá quase lá. Eu vou dar de cara nesse poste, mano. Que BNG é isso? Bater em poste. Calma. Mano, o carro não tem mais motor. Tá começando a sair fumaça. Ó, tem câmera de dentro também. Não é só câmera de fora. Tem câmera de dentro, câmera dos lados. E que uma obra de arte, meus amigos. É uma tela de cinema. Batendo pau aqui de novo, aqui, ó. Mas esse carro aqui, mano, parece quanto mais bate, melhor ele fica. Não entendi, não, velho. Dá pra ver que essa cópia foi muito bem feita. É... Como vocês podem ver, ó. O carro tá sem motor e ele continua andando. Bom, essa é a nossa primeira cópia. Ela tá reprovada. Calma lá, galera. Isso aqui tá me lembrando um pouco do BNG Drive, hein, mano. Isso aqui... Oxi. Garagem. O que tem aqui de bom, mano? Tem um Golfão. Não, eu quero um carro mais top que o Golfão, mano. Cadê? O mais top que o Golfão ainda. Uma Lamborghini. Uma Bugatti. Bugatti. Quanto que custa? Desbloquear 10 reais. 10 reais pra desbloquear um carro? Tá de palhaçada comigo, mano. Tá, essa daqui, pessoal, é a nossa segunda cópia do BNG. Caraca, tem mega rampa ali, ó. Vamos ver se eu chegar nesse redemoinho, se vai danificar meu carro. Os jogos são gratuitos, pelo menos, né, velho? Isso aí, o jogo é ruim. Uma bosta, pra falar mais a verdade. Mas vamos ver, ó. O que que acontece se a gente bater aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó. Oxê. Não aconteceu quase nada. Opa. Que isso, mano? Meu carro tá, tá, tá virando sei lá o quê, mano. Vai explodir, velho. Isso aqui vai explodir. Olha, olha como que tá a carcaça do carro, mano. Olha, se liga. Eu vou chegar aqui, rapaziada. Se liga. Agora vai dar uma explosão, hein. Agora vai dar uma explosão. Vai. Agora, é. Agora meu carro explodiu. Eu vou tentar fazer um salto aqui, pessoal. Quero só ver se vai dar certo, ó. Vou tentar dar um salto cabuloso aqui, ó. Vai. Não vai dar certo. Au. Tá, eu vou tentar dar mais uma chance pra ela. Calma aí, calma aí. Não dá pra bater aqui nessa parede. O que que vai acontecer se eu bater na parede? Vai. Ô, louco. Ô, louco. Mano, que carro... Isso daqui eu nunca consegui... Nunca conseguiria fazer no BNG, mano. Quebrar a parede, velho. As ideias... Na verdade, a gente só consegue quebrar o nosso carro, né. As paredes nunca dão certo. Não, esse jogo, galera, tem uma coisa que ganhou já meu coração, velho. Se isso daqui tivesse no BNG, essa opção de... Mano, até tem como quebrar uma parede, mas não assim, ó. Nosso carro, geralmente, ele quebraria, velho. É, isso aqui ganhou, mano. Isso aqui ganhou do BNG, essa parte aqui, ó. As ideias, mano. Top, hein? Top. Só que o meu carro perdeu as rodas, mano. Essa cópia... Reprovada. As ideias... Quem que é esse meninão aí, mano? A cara dele me lembra alguém, velho. Não, não, não. Calma aí. Deixa eu dar uma corridinha. Ele parece eu se eu fosse careca. Bom, gente. Ó, esse daqui é um jogo que parece GTA, só que é um jogo de destruição. Eu amo jogo de destruição estilo BNG. Temos aqui alguns carros. Até caminhão dá pra pegar caminhão. Nossa, tem que... Nossa, velho. Tem que pagar pra dirigir o caminhão. Não tem algum carro gratuito? Ó, aqui tem um golfeira. Ah, não tenho dinheiro pra pegar ele. E esse aqui? E a BMW Q7 Drive. Vamos dirigir ela. Tá, galera. Consegui pegar a Q7. Ele tá me ensinando como dirigir. Dá pra fazer as curvas aqui com ela, de boa. Mano, dá pra... Ah, eu tenho que desbloquear esses... Tenho que desbloquear essas fases. É isso, então. Ah, tem que desbloquear as fases, galera. Eu, na verdade, quero ir nessa fase aqui. Eu já vou desbloquear, ó. Desbloqueei a fase. Nossa, meu carro já caiu. Arena Jump. Mano, essa fase é igual do BNG. Tem até as pontes. Caraca, esse jogo aqui tá começando a ficar interessante. Tem a... Mano, é o cara... É o... Crash Hard do BNG. Ai. É, a destruição foi realista até. E aí, aqui no fundo, tem a areia e tem a água, ó. Se liga. Toma. Ah, fi. Isso aqui já tá aprovado pra mim. Esse jogo aqui tá aprovado. Tem até neve, mano. Uh, uh, uh. Crash Hard. Nunca teve neve, meu fi. Ó, calma. Tem umas curvinhas aqui cabulosas, ó. Se liga, se liga. Tem umas curvinhas aqui insana. Cara, esse mapa é igual aquele mapa que eu mostrei pra vocês no começo, velho, do vídeo. Aqui, ó. Se liga, eu vou cair de ponta, ó. De ponta, de ponta, de ponta. Toma! Dá pra eu sair do carro? Eu posso sair do carro aqui embaixo, galera. Não, isso daqui tá uma doideira. Tá, esse mapa aqui... Ah, mano. O criador desse mapa valeu a... Ué, como que faz pra entrar no carro, meu fi? Não dá mais pra entrar. Ah, beleza. Não dá pra entrar no carro mais. Anda. Aí, ó. O criador desse mapa, ele acertou, velho. Finish. Caiu na água. Perfeito. Ó como que são os anúncios dos jogos. É assim, ó. Negócio mega realista. Com rampas e gráficos maravilhosos. Olha isso. Salto no tubo do GTA. Assim são os anúncios. Agora, na realidade, pessoal. Na realidade, é isso daqui, ó. Olha a cara do indivíduo. Não, não. Calma, irmão. Não é assim que fala. Ah, essa cópia aqui, galera. Fui aprovada, vai. Ah, não. Isso daqui, galera. Isso aqui é uma rampa do GTA. Ah, não é possível. Cara, esse jogo tinha que estar nas minhas cópias de GTA. Não nas cópias de Binge. Vai, será que destrói muito? Será que destrói? Opa, passei. Ah, essa máquina aqui... Mano, ó. Ah, essa máquina aqui não vai destruir nada, meu carro. Se liga. Que? Ah, mano. Macetou, velho. Beleza. Meu carro foi macetado, velho. Como que anda desse jeito aqui? Como que anda? Como que anda? Hã? Como que anda? Ah, meu filho. Eu vou passar, mano. Eu vou passar aqui a profissa. Mesmo com o carro tudo cagado, eu vou passar, ó. E ainda a gente... É explodido no final. Não, não pode ser. Cara, é o mapa do GTA aqui embaixo. Esse negócio redondo aqui, essa plataforma também é igual do GTA. Gostei demais. Pra mim já tá aprovado, mano. Isso aqui é pique GTA, só que de baixo custo. Totalmente gratuito. E aí, ó. Deixa eu ver o que acontece se o bagulho me pega. Ai, deu só uma raspadinha ainda, maluco. Aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o negócio me pega. Opa! É aqui, ó. Vou acabar com eles, ó. Fatality. Mistura de Mortal Kombat com o GTA. Mano, como que alguém conseguiu importar, velho? A rampa do GTA num jogo grátis. Prazer ideia. Esse aqui é o GTA do Paraguai, mano. Tu compra por dezão, mano. Vem até o Sonic. Ó. Ó. Se liga na metada. Vai. Ai, quebrou foi tudo. Pelo menos destruição que mais tem, velho. Nossa. Nossa senhora, velho. Olha, virou só bagaceira. Vou até reiniciar. Será que esse carro, ele consegue subir? Ah, mano. Pegou na rampa, já ficou todo tortão. Ó. Aqui, ó. Vai. Ó. Lancei a mitada. Essa aqui foi a mitada. Calma aí. Agora eu gostei, gente. Se liga, uma mega rampa... Mano, isso aqui tinha que ter no BNG, velho. Mano. Au! Ah, não vou chegar lá nunca, velho. Meu carro não tá andando mais. Ai. Mitada. Vai, 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 vai. Não, sai daqui. Ah, mano. Pô, deixa eu passar, meu filho. Passei. Tô vivo. Ó o martelinho. O martelinho de... Esse aqui é o martelinho de ouro, ó. Opa, passei. E aí? Será que a prensa aqui vai me deixar passar? Macetou. Agora virou um x-salada. E aqui, ó. Ai, 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 ai. Passa. Deu ruim. Ah, vamos de novo, né, família? Aqui, ó. Ó, ó. Essa máquina aqui é o perigo. Não tem mais prensa assim no BNG. Eu achei, tem, mas eu não achei ainda. Calma aí, calma aí. Muita calma nessa hora, família. Ai, quase que a prensa me pegou. E agora aqui, ó. Isso aqui não vai me pegar nem a pau, né? Ai. Passei. Só amassou um pouquinho. Ó, gost... Mano, gostei desse teste porque envolve BNG e envolve também GTA. Dois jogos que eu mais amo. Agora tem até tubo, mano. Plataforma colorida. Tem cone. Ah, não, velho. Isso aqui tinha que ter entrado nas minhas cópias de GTA, velho. Só que nos skill tests que eu faço não tem os obstáculos desse jeito. Desse jeitão, assim. Desse jeitão. Ah, já era. Me jogou pra fora da pista. Vai. Pô, velho. Dez anos de GTA pra não conseguir passar de um jogo grátis desse, velho. Não que jogo grátis seja ruim, né? Eu acho que eles são bem... Ah, não, não, não. Beleza. Tem muito jogo gratuito, muito top. Mano, eu amo jogo grátis. Só que esse daqui, galera, tem uns joguinhos que são uns pangaré mesmo, velho. Não! Não me joga pra fora, não. Não! 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 Ah, velho. Mano, até nesse jogo de browser, eu sou ruim nos dos cataventólicos, velho. De novo. Não, não. Não. Ah, beleza. Quebrou sua porta. Tá valendo. Isso aqui é estilo BNG. Destruição sem limites. Peguei o checkpoint. Dei uma batidinha de leve ali. Aí, aí. Tem as prensas aqui ainda, ó. Tem as prensas. Eu vou dar um strike aqui na rapaziada, ó. Toma! Mano, essa cópia, ela tá aprovada. Pera lá. Isso daqui tá igual o menu do BNG Drive. Só que o nome é Synth Car Drive. Vamos ver aqui os gráficos do jogo. Gráficos. Tudo no máximo. Anti-alizing. V-Sync. Play. Vamos aqui na pista de teste. Meu Deus, galera. Olha esse menu, velho. Isso aqui é igualzinho ao BNG. Calma lá, velho. Eu vou pegar, eu acho que... Esse carro aqui, ó. Mano! Mano, isso aqui é uma cópia perfeita. Achei a cópia perfeita do BNG, mano. Se liga. Ah, mas eu vou dar uma batidona naquela parede ali só pra ver se é realista. Só pra ver se o carro quebra. Aí a gente pode até diminuir, ó. A velocidade aqui, ó. Pera aí. Bem câmera lenta, ó. Vai. Nossa, velho. Realista, hein? Esse daqui é o que tá mais chegando perto do BNG. E é um jogo também grátis, mano. Olha que fera. Vai. Agora eu perdi a rodinha, ó. Tchau, rodinha. Ih, diferente do BNG. Nesse nível aqui do BNG a gente não ia conseguir mais andar. E agora eu tô conseguindo andar, galera, ainda. Agora eu acho que não mais. Porque agora eu perdi as duas rodinhas. Eu vou fazer um desafio. Que vai ser entrar nessa rampa. Eu me lembro que a primeira vez que eu joguei BNG, há muito tempo atrás, eu fiz um desafio desse que, sim, tem um desafio desse igualzinho no BNG. Caraca, tem até câmera de dentro, véi. Ai, ai, ai. Tá, agora lascou. Câmera lenta, vai. Nossa senhora, mano. Achatou. Ficou com a traseira empinada, ó. Meu Deus do céu, mano. Destruiu meu carro. Nossa, tem carro que é muito igual ao BNG, velho. Mesmo. Nossa, perfeito, perfeito. Não, não consegui passar daquela parte. Então, vamos pra um outro desafio, né, gente. Alguns desafios de saltos. Rampas. Tem carro da polícia, mano. É o Zomi. É o Zomi. Vou dar uma explorada aqui nesse mapa. Ah, não. Eu quero ver destruição. Gosto de ver destruição. Vai. É. O nível de destruição desse jogo aqui é o que eu mais simila com o BNG. Mano, tem uma rampa ali em cima. Uma rampa vermelha. Eu tenho que achar alguma forma de subir lá, galera. Eu acho que eu posso subir e chegar naquela mega rampa por aqui, ó. Ai, não vou... Ai, velho. Agora eu caí. Vai, coloca câmera lenta. Igual no BNG. Essa eu quero ver. Nossa, esmagou, velho, ó. Esmagou, papi. Ah, gostei. Tem até o golfinho, ó. Golfinho. Ah, mas eu vou tentar chegar naquela mega rampa. Ah, eu vou tentar chegar lá, galera. Eu vou tentar achar alguma forma de chegar naquela mega rampa. O negócio é não entortar a rodinha, né? Entortar a rodinha é tenso. Ah, pior que não dá, mano, pra chegar lá, não. O carro tá... Nossa senhora, velho. Ai, entortou tudo, velho. Olha a Maria, entortou tudo. Eu só digo uma coisa. Eu não desisto nunca. Nunca no GTA e nos jogos. Aqui a gente aceita desafio. Eu vou chegar no topo dessa rampa pra ver se vai ter a mega rampa. Mil milhão de anos depois. Nossa, galera. Eu consegui chegar no topo. Não tô acreditando. Esse carro aqui é o melhor carro do BNG, mano. Literalmente, da cópia, né, do BNG. É uma cópia muito realista. Ai, ai, ai. Bom, galera, quem não deixou o like ainda, explode o like aí. Preste atenção em qual cópia que tu achou a mais perfeita. E vamos lá. Vai. Vai, vai, vai. Eu quero ver se vai destruir, hein. Quero ver se vai destruir. Eu vou até colocar a câmera lenta aqui, ó. Tem até isso, ó. Nossa senhora. Não, esse daqui, galera. Isso sim que eu chamo de uma destruição de respeito. Mais uma cópia idêntica do GTA. Tem até que ela tá vendo teólico. Que que é isso? O miranha? O macaco? O CJ dançando? As ideias. Ah, mas eu vou pegar o miranha. Gostei, gostei dele. Caraca, velho. Isso daqui não é BNG, não. Isso aqui é GTA. Isso aqui tinha que estar nas minhas cópias de GTA, galera. Novamente, mano. Essas cópias estão passando do limite, brother. Olha essa Lamborghini, filho. Olha que Lamborghini cabulosa. E tem até a mega rampa do GTA aqui, ó. Que ela tá vendo teólico. Vou passar ali e lançar uma mitada, ó. Vai. Lancei a mitada, ó. Se liga. Caraca. Na mosca. Não, isso daqui tá muito fora do controle, velho. Eu vou agora pegar o macaquinho aqui, ó. Vai. Olha a bundinha dele, mano. Bundinha calvinha de cria. Bundinha calvinha, mano. A bundinha dele é calva, velho. As ideias, meu parça. Isso aqui não tem nada a ver com o BNG, mano. Isso aqui tá mais pra um GTA, velho. Ó, vamos lá. Passei uma tentativa aqui de prima. Ó. Caraca. Até é fácil de imitar, mano. Olha as bolas aqui, ó. É, esse jogo aqui não destrói, mano. Eu acho que tá saindo um pouco do foco que era as cópias de BNG. Ó. Errou! Toma! Mano, ó. O negócio é o seguinte. Eu acho que essa... Ei. Isso aqui é igual GTA, velho. Cópias malucas. E bom, galera. Eu acho que aquele último jogo, né, que a gente viu ali que era bem estilo BNG, aquele ganhou. Aquela cópia foi perfe... Quase perfeita. Então, comenta aí pra mim qual cópia dessas que tu mais gostou. E também comenta aí qual jogo que vocês gostariam de ver a cópia. Já fizemos as cópias agora de BNG e também as cópias de GTA. Qual outro jogo? Quem sabe as cópias de Minecraft? Se gostaria de ver aqui no canal, comenta. Assista esses dois vídeos que tá passando aqui na tela. A gente se vê na próxima. Um abração do Lipão. Fui! E tchau, tchau!